E aí pessoal, beleza? Hoje vamos fazer um gameplay muito da hora de The Last Blade, cara, do Neo Geo. Um jogo bem difícil, bem aos moldes de Samurai Shodden. Então se você é fã de Samurai Shodden, com certeza vai amar esse jogo, cara. Porque é muito bem feito, muito bem animado, coisa que só a SNK conseguia fazer, né? Sinceramente por isso que eu a amo. Eu comecei a jogar, jogar, jogar e não tava gravando o áudio da minha voz. Então eu falei, putz cara, vou fazer um gameplay tipo, aliás um long play, sem comentários, sem nada. Apenas esse do começo que é pra explicar a causa, motivo, razão e circunstância. E em breve vai ter um review, cara, bem detalhado desse jogo que vocês vão embora. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui mesmo. Fique com um gameplay que vale muito a pena, cara. Desse jogo, a beleza dele salta aos olhos. Então é isso aí, não se esqueça, deixe seu like e se possível se inscreva e ative as notificações aí que isso é muito bom, cara. Então é isso aí, um abraço a todos e fiquem com a gameplay. E aí 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 Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 5 6 1 1 2 Tchau, tchau. Se é! Se é! Ah! Gostei! Oh... Eu... Você... ... isso é melhor. Estou bem. Ainda não, cara! Confidei, por favor! Ainda não dá algum erro. Fiquei, por favor! Fiquei, por favor! Fiquei, por favor! Fiquei, por favor! Inscreva-se no canal! Tchau, tchau. 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 E aí. Tchau. 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 Fade. F hides. Fade. Fade. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tomei! 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 Foi tudo isso! Cabei! E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau.